Ninguém vai querer ver, você sabe, né? Meu Deus! Não dá pra bater, você sabe, né? Você vai morrer os dois? Por que você mandou pular? Fala pra mim. Bata da frente, bata da frente, bata da frente. Meu Deus, vai me matar, velho. Dá a sil aí. Meu Deus, por que você mandou eu pular, mano? Meu Deus, velho. Puta que pariu, Osinhas. Nossa, velho. Por que você mandou eu pular, se você pulou sem querer? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Come out of there. Eu adoro. Ah! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Help! Não, não. Negativou. Negativou. Tem que virar os foguinhos, mas é tipo igual Black Friday quando era da loja. Alguém morreu ali, mano. 300 de SSA, cara. É, é, é. É isso que você não está entendendo. Ai, morri. Morri, não sei nem como. Oh, você está aqui. Quando você entra nesse buraco, você vem para cá. Quando você entra aqui... Eu já vi. Você desce. Quando você desce, você vem para esse mapa. Agora nesse mapa, o que você precisa fazer? Garra uma estrelinha. Onde está essa estrelinha? Você morreu? Não! Ah, você deu um passinho para lá. O bicho veio, velho. Próximo portal. Ah! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse tem, né? Amor! Morri, amor. Amor, eu morri. Amor, eu morri. Amor, você me atrapalhou. Eu fui falar com você. Culpa é toda dele. Amor, eu morri no bagulho. Eu nunca tinha morrido antes de ar, velho. Eu morri no bagulho. Eu nunca tinha morrido antes de ar, velho. T"... se liga aí... Se liga aí... doidoão. Pra morrer um Quanto tal serve a soar Morreu, 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 morreu Meu Deus do céu, mano Posso ir pro negócio agora ou não? Não, peraí, peraí Não, peraí Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Sai, rapaz Sai, rapaz Sai, rapaz Acho que é até melhor na SB Mas eu vou mais rápido Oxi Nossa Meio HS, Viano Nossa Nossa Senhora Morri Nossa Que droga Nossa Olha Eu não acredito que eu mori, culeado, como? Eu não acredito que eu mori, culeado, eu não acredito. Eu dei P1 onde está a comida do Brui, e aí eu não tenho a comida. Eu não acredito que eu mori. Fui! 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 Ah, e aí?! Te senti no teria com medo aí, porra. Nos germos está ela eu biggestro Ah, mal, mal! Hey! Cadê vocês?! Cadê vocês? Ah, sai fora! Quem morreu? Você morreu também? O El Morreu. Meu Deus! Vocês são ruins, viu? Vem, vem! Ai meu Deus, eu morri no spoiler Eu sou uma doente Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso atingir o céu Ah, moleque! Ah, temi truque Ah, temi truque Ah, oi Ah, oi Ah, oi Ah Fabulosa Vem, Fabulosa Vem, Fabulosa Vem Chama! Uhuuu Ha, ha Goti, Goti Opa 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 Eita Alô Opa Eu acho que a gente deveria fazer isso aqui com 3DK Eu acho que a gente deveria fazer isso aqui com 3DK Eles estão matando, eles estão matando o GG, estão matando o GG Mata os cara, mata os cara, mata os cara Não, não deixa o GG morrer não, porra GG é meu primo, porra GG é meu primo É isso, porra Tchau